Aleluia! Um sonho valente Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que morará Um sonho valente Vou lhe falar E um sonho me mudará A sua vida A cruz do rei Curou o seu sangue Só pra curar As suas perigas E este homem Eu venho Ele está aqui Só pra te amar E pra dizer Eu venho Porque Deus Eu vou cumprir Eu venho 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 Seus sonhos alegres Vou lhe mostrar O que o amor Recomparar Seu caminho Vou lhe mostrar O que o amor Recomparará A sua vida A sua vida O que o amor Recomparará A sua vida O que o amor Recomparará 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 O que o amor O que o amor Recomparará O que o amor O que o amor Recomparará Amém. Amém.